Música Na verdade eu não estava em casa, eu queria atender o telefone que é meu pai, estava no Capão do Leão e aí eu fiquei sabendo através do telefonema dele, mas aí foi muita emoção na hora, eu não acreditei mas a emoção é muito grande, não tem explicação, veio numa boa hora, no final de ano Não vai ser uma churrascada, tem tamanho de família, tem que ser Altas comemoração, presente para a família, acho que a família junta reunida e a churrascada aquela Dinheiro assim que vem sem a gente esperar do dia para a noite é uma emoção para qualquer um não tem explicação concreta numa hora dessas, compra sempre, desde que iniciou, sempre comprando e sempre teve esperança ele disse que um dia ele ia ganhar e realmente, aí colocou no meu nome, ele sempre coloca no meu nome ele disse, não, vou sempre colocar no teu nome, enfim, dei sorte, foi bom foi uma fé quente para ele, que bom, né? Para todos nós, para todos da família, acho que é uma ajuda para todo mundo Ah, eu acho que o pessoal tem que confiar que o Trilegal é certo, tem que ter coragem de ir lá e não ter medo é confiante, é certo, vai ganhar, tem que ter esperança Foi bastante comemoração ontem o dia inteiro, bastante gente ligando, amigos, familiares, todos juntos ontem Olá, tudo bem? Sou Karine, sou promotora daqui da Lotérica Florencio e hoje estou entregando uma casa no valor de 50 mil para a Jaqueline e venha comprar comigo também, porque eu sou pé quente Agora minha vida está muito mais Trilegal!